Estou nesse dia 16 de nove de 2020. Estou com o subprefeito da cidade de Monte Alto, que presta um grande serviço aqui na Aparecida do Monte Alto. Ele que é o Ivan Fernandes Domingues, mais conhecido como Ivan da Aparecida. Tudo bom, Ivan? Tudo bem, José. Tudo bom? Um local abençoado aqui. A gente está aqui neste sábado fazendo esse trabalho aqui e mostrar um pouquinho de quem é o Ivan, que faz um trabalho agora há dois meses aqui na cidade de Monte Alto, mais precisamente no distrito, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi aceitar esse desafio? É, uma jornada nova aí, né? Mas temos que encarar, né? Com força e fé, vamos em frente. Isso. Ivan, você é nascido na cidade de Monte Alto? É, nasci lá, né? Só que sempre morando aqui, né? Sempre morando aqui na Aparecida. Morando aqui, minha mãe teve minhas duas irmãs lá também, só que sempre morando aqui, 42 anos aqui no distrito. E você falou da sua mãe, o nome dela? É Maria Lázara Mendes Domingues. E o papai? Meu pai é Valdemar Domingues, também todos daqui, sempre daqui. Sim. E você falou também de irmãos? É, eu tenho a minha irmã, a Maria Lúcia Domingues, né? E a Elisabeth. A Elisabeth também trabalhou muito tempo na prefeitura, aposentou na prefeitura como enfermeira. Você é casado? Casado com a Alessandra Ravazzo Domingues. E tenho o Guilherme Ravazzo Domingues, que é meu filho, que vai fazer 25 anos agora, dia 14. Você parece tão novo, já tem filhos com 25 anos? Isso, fez dia 14, né? 25, e tem um de 9 anos, o Lucas. Perfeito. Que é o rapa do tacho. Tá certo. Bom, você disse que nasceu em Monte Alto, na cidade de Monte Alto, e depois veio aqui para o distrito, né? Eu já morava aqui, né? Você já morava aqui? Só nasceu lá por causa que aqui não tem hospital, nada, né? Ah, sim. Então, só subiu para lá. Então, é... E como é o município, então, o RG ali, o nascimento, Monte Alto, mas sempre aqui. Os estudos você fez aqui também? E Monte Alto também. Aí você estudava? Fiz aqui até a quarta série, na nossa época, né? Depois fui para Monte Alto, na Escola Zacarias. E depois fez algum curso superior? Fiz o curso técnico de açúcar e álcool em Catanduva. E trabalhei 11 anos na usina. E aí depois tinha uma turma de pedreiro, né? Voltei, saí da usina, trabalhei com o meu pai. E agora nessa nova empreitada aqui na frente da subprefeitura do distrito. Depois da usina, você trabalhou em mais algum local? Da usina eu peguei e montei uma empreiteira de mão de obra de pedreiro. Ah, sim. E aí depois, agora estou aí nessa nova jornada. E foi aceitar esse desafio, né? É. Que não é muito fácil, né? Não, não é fácil. Você já está a quinta pessoa a assumir esse cargo, né? Isso, a quinta pessoa, né? Agora, uns tempos pra cá, depois do branco, sou o quinto. Também na labuta. E alguns dias atrás teve a festa e você já pegou esse desafio grande aí, né? Já de cara, Sou Zé. Já de cara, um desafio enorme que foram 12 dias aí de correria, né? 12 dias, assim, de festejo, né? Mas isso já vinha, já correria antes com reuniões pra fazer os decretos, essas coisas. E estamos correndo aí atrás de tudo já, praticamente já há um mês atrás, né? E ainda não parou, porque temos sábado ainda. Nesse sábado vamos ter a festa à noite e amanhã, no domingo, vamos ter também o leinão do gado. Sim. Esse dia 17, o leinão do gado. Sim. Bom, assim, aqui o local sempre recebe, né, fiéis, recebe as pessoas na visitação o ano todo, né? É o ano todo, né? Aqui é direto. E todo dia 8 de todos os meses, né, tem a novena, a novena perpétua de Nossa Senhora aqui, né? Então, dia 8 são três missas, todos os dias 8, três missas. E você frequenta com assiduidade aqui a Montezina? Montezina, eu sou católico e sempre estou aqui participando e ajudando também no que for preciso aqui. Você tem alguma função dentro da paróquia? Não tenho, Sô Zé, não. Só participo mesmo das missas. Me diga uma coisa, Ivan, disse que você jogou muito bola, né? Ah, Sô Zé, aí é o povo que fala, né? Eu só ajudava meus companheiros, né? De vez em quando aparecem umas fotos aí e você está embutido nela ali. Estou embutido no meio ali. Eu desde os 15 anos já comecei a disputar campeonato amador, né? E, inclusive, nos 12 anos eu fui para o Santos fazer um teste e passei no teste, só que por ser meio novo e nunca ter ficado fora de casa assim, eu resolvi vir embora. Não fiquei no time do Santos, vim embora. E aí desde os 15, jogando amador por aí, fui conhecendo o pessoal e sempre estamos aí numa labuta também no futebol aí. Jogo até ainda hoje, também jogo. Você está com que idade? 42 anos. E você jogou em Monte Alto lá, né? No palestra? Vixe, joguei na Sabesp, joguei no time do Escora, que era do Bisteca. Depois joguei na Portuguesa, palestra, no esporte, que o time era do Branco, né? Joguei lá também. Salão chegou a jogar também? Salão eu joguei, só que nunca foi meu forte, né? Assim, falava já para o Surtel, eu nunca gostei muito de jogar salão. Meu forte era mais o campo mesmo. E que posição que você atuava? Eu comecei de lateral direita, depois passei para volante. E jogo até hoje de volante. Me adaptei no volante aí. Perfeito. E aqui na Parecida você está jogando? Aqui o time está parado, né? Assim, de sábado. Nós estamos no Campeonato Municipal de Monte Alto. Jogamos duas partidas, o time da Parecida mesmo aqui do distrito. Vencemos as duas partidas lá. Que bom, hein? Estamos lá no campeonato. Muito legal. Já fomos cinco vezes campeão, Salzei, lá. Cinco vezes campeonato, amador? Amador. É, isso é bom, hein? Bom, irmão, desejo muito sucesso à frente desse seu trabalho. Se você tem aí um trabalho ímpar para ser desenvolvido, você que é uma pessoa conciliadora, uma pessoa tranquila e que muito batalha, que muito trabalho. A gente tem esse conhecimento e é interessante ser essa pessoa que está disponível hoje 24 horas aqui para o distrito, né? Mas bem, 24 horas, Salzei, não tem horário. Tudo bom para você, bastante saúde e bastante prosperidade aí nesta e nas jornadas que vêm pela frente aí. Agradeço, Salzei, para você também, tudo bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí